E aí galera, beleza? Fibats aqui, bom galera, estou aqui para trazer o nosso primeiro vídeo em VR E bom, vamos lá, eu estou jogando aqui o The Lab, que é um jogo da própria Steam, da Aperture Science E bom, vamos lá, esse daqui é o primeiro vídeo VR, pode não ser dos melhores, porque eu ainda estou testando o equipamento Eu estou usando uma lapela, eu estou usando a minha câmera nova, eu estou usando a webcam para gravar de reserva Então está tudo uma loucura, principalmente porque é um equipamento muito doido e eu ainda estou estudando ele Mas beleza, vamos lá para o jogo e bora! Beleza galera, bora lá, vamos iniciar aqui, eu ainda não joguei o The Lab Olá visitante, ah tá, eu não consegui ler direito, o que é aquilo? O que é isso? Oi, tudo bem? Uia Mas é que é muito demais gente, é muito demais Tá, vamos navegar Tá, essa é a Esfera de Portal Facial, ela é sua porta de entrada Eita Ah, que legal Ah, não dá Tá, beleza, eu tenho que colocar na minha cara, então Vamos lá galera, vocês estão prontos? A gente não colocou Beleza galera, eu estou aqui no negócio Que demais, eu posso fazer balões Balão Eu posso aqui, ó, escolher a cor, ó, um azul clarinho Eita, vamos dar uma olhada no que está rolando aqui O que é isso? Tá, aqui são vários joguinhos Vamos ver Estilingue, experimento, armeson, gama Calma, 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 deixa eu pegar Pega aqui a prancheta Olha Quer pegar, quer pegar? Ele quer brincar, que bonitinho Brinca com o balão aqui Brinca com o balão, brinca com o balão Isso Ah, ele quer carinho Como que drops aqui? Tá, vamos lá Descrição Quando é que tem um castelo sitiado Onde a perícia com arco e flecha É a última defesa contra uma multidão furiosa É esse mesmo Vamos Nossa, que demais gente Beleza Esse aqui sou eu? Mais pra cá Sou eu Tá, a multidão está ameaçando o castelo Caraca Pegar Não, calma Eu quero com o outro lado Eu quero com o outro lado Ah, que demais Nossa, adorei Defendo seu castelo Beleza Onda 1 de 8 Vem, vem, vem Boa, boa, boa Toma um headshot Vai, vai, vai Eu sou tipo Legolas, amigo Eu sou tipo Legolas Que que você está pulando ali Que que você está pulando ali Vai, vai, vai Aqui é tipo Legolas Que que é esses balão? Que que é o balão? Não sei, mas vai, vai Oh, tem um viking ali Tem um viking ali Esperou, passa por baixo da ponte, amigo Não, 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 não Boa, 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 boa Tom Tom Ai, ai, ai Vai, vai, vai Beleza Boa, 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 boa Ô, filho da mãe Aqui, ó Pra você aí Seu babacão Eu não consigo Eu não consigo acertar Eu não vi que tinha um cara Vai, vai, vai Balão, balão, balão Boa Cinco pontos Tá, cadê, 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 cadê Pão Ai, não, 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 não Boa Acerta ali no balão Tudo bem, vai Não Mais pra cá Beleza, boa Não pode comigo, meu filho Não pode comigo Eu tinha que tentar isso Eu tinha que tentar isso Fogo Não, 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 não Fogo Beleza, pegou fogo Pegou fogo, né, seu safado Beleza, vai, vai, vai Tem que calcular a trajetória Boa Acerta o balão Acerta o balão Ah, quase que eu acerto o balão Tudo bem, eu desisto Desisto do balão Aparece Filha da mãe Vai, 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 vai Beleza Passou Não Não Não, 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 não Não, 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 não Boa, 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 boa Não, filho da mãe Não vai tocar no portão Não vai tocar no portão Não vai tocar no portão Não vai Não Eu tô ficando tenso Acabei, boa Essa foi difícil Cadê o foguinho? Foguinho, você vai me ajudar Preparar Apontar, fogo Não deu certo, então ali Toma, foguinho Vai, vai Só vem, amigo, só vem, você é meu Você é meu, amigo Cadê o fogo? Vai, vai, vai Ah, é, é, é Toma, o que é isso, é o branco? O que é o branco? Tudo bem, vai Não, 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 não Beleza Vai Não vai tocar Nossa, eu sou demais, eu sou tipo O Legolas, gente, eu sou o Legolas Da parada Tá Vai Beleza Beleza Não Vai Vai Beleza Não Tava no combo perfeito Filha da mãe Não Nossa Eu quase Nossa Essa fui por pouco, hein Seu danado Seu danado É, é isso que você é Vamos, mais uma Eu gostei, eu gostei Dá pra botar minha mão no fogo? Ai Tem alguma parede ali Beleza Vamos lá, o que mais a gente pode fazer? Dá pra jogar mais uma? Eu gostei muito, gente E deixe nos comentários Algum jogo Utilizando o VR Que vocês querem ver vídeos No canal, gente Porque a gente pode jogar vários joguinhos juntos E bom E quando é só acertar aquele ali? Eu não sei se Se é certo É, não, não, não Não é certo mirar só com o olho A gente tem que mirar com os dois Então, calma Não dá pra acertar aquele ali? Tá, beleza Vamos lá Vamos, mais um Horda derrotada Mas não foram os últimos A gente tem que acertar os três É isso? O que a gente tem que fazer? Olha o meu nome ali Pega fogo Vamos lá, gente É agora Onda 9 de 16 A vida do portão ainda tá ruim Não Seu danado Seu danado Não 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 Nossa Mais cinco de vida Eu quero vida Vai, vai Calma, calma, calma Eu tô confuso, eu tô confuso Desespero, desespero Faz a tática do desespero Faz a tática do desespero Indo em desespero que ajuda Eu falei, a tática do desespero Nunca me Deixa sozinho Ótimo, ótimo, ótimo Filha da mãe Filha da mãe, vai Não Pronto Três Olha, ele pulou Não 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 vai passar Beleza 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 Foi, 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 foi Eu tô Eu tô ficando tenso Eu tô ficando tenso, gente Beleza Ai, ai, ai Eu tô ficando em desespero Não 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 Eu entrei em desespero, gente Eu entrei em desespero Vamos testar mais algum jogo Pera, como que eu Como que eu saio daqui Alô, gente Gente Ah, tá Eu já tava louco Já tava com medo Beleza, gente Eu tô aqui num outro Minigame, por assim dizer Que é o da Carta puta Que nós temos que Calibrar as coisas Beleza Estou tão animado Você é o cara da calibragem Ótimo, ótimo É a minha primeira vez Prazer em conhecê-lo Eu sou o Gil Muito obrigado Nossa, Gil, você é bonito Deixa eu olhar aqui dentro de você Ei Tá Beleza Vamos lá, Gil Eu quero acertar aquele negócio azul, hein Uou Núcleo registrador liberado Eu não consegui ler direito Mas tudo bem Vamos lá Naquele negócio azul ali, hein Ih Tá, 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 tá Tem que ser mais Mais pra baixo Beleza Wilson, eu sou o Boring hard-boiled core Botanhe um minuto Aqui Boa Passerador liberado Ele matará todos nós Meu, que Demais esse jogo Agora ali Eu tô ganhando Isso ajuda a mim Para melhor Rebootos Mesmo Estes São muito bons Rebootos Sim Tá, vamos Vamos, vamos, vamos Aquele ali, ó Aquele ali, ó Flow Nossa Caraca, eu tô querendo acertar quem ali Eu sou um uso Eu gostei, eu gostei desse daqui Esse daqui é melhor ainda Esse daqui é melhor Eu quero acertar os azuis Eu quero acertar os azuis Flow Beleza, é porque quando a gente consegue o azul Não, foi sem querer Caraca, eles tão caindo, olha lá Que da hora Vamos acertar alguma explosão ali Explosão Eu quero explosões Beleza Beleza Vai Uh Quase, hein Quase Oh Holy Shit Essa foi boa, hein Ó, o dano Foi de 16 milhões 17 milhões Milhões Tá, tem outro Esse daqui é o venenoso Aqui Pra cá Nossa, foi muito perto ali Calma, vem, 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 vem Nossa, eu errei, eu errei, eu errei Beleza, agora tem que esperar chegar É, acho que, né Vamos ver esses pedidos É isso, acabou Acabou, a gente perdeu Putz, mas foi tão legal É, não, não, né Dá pra mexer aqui na caixa Eu tô demitido? Não Por que que eu fui demitido? Não, eu quero ir embora Eu quero ir embora Proteja a nave Tudo bem Conquiste o infinito Clássico Puxa o gatilho Ah Caraca A gente controla a nave Que da hora Vai Beleza Mirar nos inimigos Que demais Que da hora Ai, tá vindo em mim Vem pra cá Atirou Matou Beleza Tem que coletar isso aqui Opa 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 Calma lá Calma lá Calma lá Eu tô confuso É muita coisa acontecendo O que que eu faço com isso aqui Beleza Isso daqui pelo jeito não uso Nossa É muita coisa É muita coisa É os novos Voltou Vem, vem, vem Peguei Beleza Vem pra cá Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Calma lá O que que acontece Se eu bater com um deles Pula Eu morri Mas meu Que Demais Nossa Onde é que eu tô Que que é isso Que doido Mas galera Eu vou ensinar o vídeo por aqui E até o próximo vídeo Fui Fui